Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Wendel Lira e estamos de volta aqui no canal para trazer para vocês o Squad Builder É, dessa vez nós vamos trazer os melhores penteados da Liga Inglesa, meu amigo, só os corres de cabelos feras, tá bom? Então eu vou estar trazendo aqui para vocês os corres mais engraçados, mais bonitos, mais loucos, mais black power, os mais feras que eu achar aqui da Liga Inglesa, tá bom? Então eu vou estar contratando eles aqui e vocês acompanham aqui com a gente, tamo junto Batshuay, né? Não posso esquecer nunca desse cabelo maravilhinho do Batshuay, olha que cabelo lindo, papá! Tem um ali, moleque ali, aquele cabelinho sacaninha Ah, Pogbon, Pogbon, não posso esquecer jamais do Pogbon Aqui, cara, nós vamos, os técnicos mandam uns feras também de vez em quando, mas nós vamos jogar assim, ó William, cabeleira, fenomenal Olha o cabelo desse goleiro, mano, cabelo dessa misera Pode ser que eu ache alguém engraçado para a zaga, vamos ver Olha ele aqui, ó, olha ele aqui Mano, tem um cara aqui, um volante aqui que é sacanagem, véi Olha esse cabelo, véi Vocês não estão entendendo Olha esse cabelo, compadre, do Xodori Xodori Olha que lindeza esses caras, olha a lindeza, moleque doido Neang Vamos atrás agora de um volante aqui, muita qualidade É você mesmo, xalobá Xalobá Acho que o time ficou formado já, hein Vamos lá dar uma olhadinha Então é isso, galera Esse é o time que a gente vai jogar a nossa squad builder aqui Só os cabelos bonitos Vamos começar aqui pelo goleiro, o Foster Olha o que cabelinho do Foster, sacaninha Na lateral direita a gente tem um Paredes Moleque colombiano, sei lá Quem é colombiano, sei lá Perua, ah, tem esse problema toda O cara lá é o Paredes Bem com ele, o saco Eu não poderia esquecer nunca desse penteado magnífico Tem o Denair, que esse cabeludo aí Tá, uns dread e tal Olha que penteado Olha que penteado do meu filho O Xodori Xodori com esse Black Power, sacaninha Tem o Xalobá, também do Chelsea Um cabelo magnífico O William Cabeludo, Black Power Tem o Niang com esse corte maravilhindo O Pogbum com seus cortes modernos Sempre atuais E na frente, não poderia esquecer também dele Batshuayi com esse cabelo magnífico Vamos só colocar as reservas aqui E vai ser um jogo da primeira divisão Nós estamos ali com dois jogos E duas vitórias na primeira divisão Será que esse time dos Black Power, dos cabeludos aqui Vai passar vergonha na gente, será? Não é possível, né? Não é possível Vamos pro adversário Vamos ver o que que acontece Time do Sacana Navarra, de Morata Rames, Niesta, Busquets, Kuk Carvajal, Pepe, Godin Felipe Luiz E Oblak no gol Moleco Oblak no gol Acho que é isso mesmo Então é um time bom Um time rápido E a gente vai com os cabeleiros aí Vamos ver o que acontece Com esses cabeleiros Vamos ver se eles são uns pica mesmo O cara já tá ali Demorando pra apertar start Sentiu mal A hora que ele vê esse tanto de cabeleiro aí O cara falou, você é louco, tio Você é louco, mano O Willian já tá todo todo ali já O Willian não se quieta Começa Começa a marzinha Cara, o Xadoria O cabelo do Xadoria é o mais fera De todos Esse é autêntico Black Power mesmo Xalobá Xalobá Moleque doido Já tocou na frente Já segurou Pogba Vai dando tapa Pogba Balançou na frente Tá lá dentro Bate Olha só Que cabelo lindo Hein, Batvai Que cabelo lindo, tio Depois do lançamento Fenomenal Do cabelo mais atualizado Do planeta Que é o Pogba Claro Com seus cabelos modernos Esses penteados modernos Bate Ai o nome da fera Já tá lá dentro 1x0 Ai meu Deus Tira Pênalti Pênalti Vamos catar Vamos catar Nossa Achei que não tinha tudo bom Conseguiu fazer a façanha De fazer um pênalti Pênalti E agora os homens Vem com tudo, né Os homens Vem chegando Vai lá Morata Tomamos Na trave Na trave Estourou na trave Estamos preocupados agora O time não está bem O time não está bem Recebeu Bate Passou aqui embaixo Paredes Que belo chute Que belo chute Paredes Assim, ó Cara Coisa de outro mundo Outro nível Tá ligado Muita, muita qualidade Nossa Que jogo é esse Paredes Que deu aquele chute Magnífico Lá pra gente Cagadinha do cara Que cagadinha A bola vem vindo Vai passar o gol Não tem jeito Não tem jeito, né papai Não tem jeito A gente acaba tomando o gol Do Koke Moleque Koke No meio da zaga A gente não conseguiu conter Ele chegou ali Ele lançou no meio Aí esperou Ficou fácil demais, né Aí ficou fácil demais Tá impossível de jogar Com esse delay aí Miserável Mas a gente vai tentando Olha a paradinha Troca pra lá Segura pra cá Já deu lá Não era isso Não era isso Pogbinha Nossa, Shadowri Quase, quase Shadowri faz o gol Nossa Bola o primeiro pau ali Quase A gente empata Vamos na bola Niang Deu a paradinha Meu Deus Será que é agora Shadowri Shadowri Mais uma oportunidade Que Shadowri perdeu Tá jogando bem Quem tava era o Willian Tava dando a IR Já toca Tocou na frente Esperou passar Já tocou na frente Aí não é Aí não é Que passe magnífico Olha o cabelo Do Sacana Papai Olha que cabelinho Lindo Do Sacana Olha Cabelo Magnifi Magnifi Isso é porque O Shadowri Já perdeu Duas chances boas Olha o Shadowri Shadowri é monstro Que isso Pessoa Que que é isso Que isso Pode expulsar Você tá louco Não Tá maluco Entregando a paçoca Já entregando a paçoca Ela vem embora Ainda bem que acabou A hora que a gente entregou A paçoquinha Os caras vinham com tudo Meu irmão Entrou o Varane ali Vamos ver O Shadowri já passou Olha o Shadowri passando Joga muito Ó Vai fazer o gol Tem que ser ele Shadowri Tem que ser Ou então toca Pra eu fazer o gol Ok Meu filho Não tô mais não Nossa senhora Minha zaga É complicada É complicada Rami Rodrigo Uma lesma Olha o Paredes lá Acho que era o Paredes mesmo Não conseguiu pegar O lateral esquerdo Nossa O Neville Tentou achar Mas Não deu Que isso Que isso Meu Deus Que isso Batiwai Que isso Pogbum Que golaço Cara Olha o envolvente Tocando a bola Deixando os caras doidos Felipe Luiz fechou Pogbum Chegou na cara do gol E falou Chupa essa manga aí Chupa essa manga Essa uva Lá na gaveta Tabatinho que fala Tabatinho chuta a bola Rasteira e grita Tá lá na gaveta Embaixo Pode vir Pode vir Não vem mais não Quer sair o goleiro Ai papai Tá difícil Cara Moratinho Bateu cruzado Olha o Foster Festa não vai em uma bola Ê Fosterzinho O duro é o xalobar Ganhar dos caras Só isso que é duro O mais difícil É só isso Ai moeu Nossa pegou Pegou uma Lançou na frente Já deu o tapa Willian Já deu o outro Tapa Willian Protegiu na hora certa Parou Parou Tô pra embaixo Meu Deus O cara pegou Não sei como Agora o sonho Foi embora 78 Vou procurar pelo menos Um empate Bate né gente Botar aqui O ofensivo E tal O cara tá sacanagem Cabelo do meu Cadê jeito Ele quer lançar Manda passar É agora Bateuai É agora Bateuai É agora Bateuai É agora Bateuai Cabelindo Veio e bateu Conojo Bateu Coisano Tá lá dentro Ah não Cara não Tira a bola Gente do céu Tamo escapando Os cabeleiros Estão escapando Na área Você não vai fazer gol Gente Eu tenho os cabeleiros Mais cabeleiros Tenho os cabeleiros Mais fenômenos Do Brasil Você vai bater bola Na área mesmo Olha velho Caraca Que jogada linda Jogada bonita Será que ele fez por querer Se deixa Esse coita luz Se foi Parabéns Foi um golaço Se não foi Também Parabéns Foi uma jogadata De cagadinha Meu Deus do céu É um jogaço É um jogaço Bateuai Vai lá Vai lá Bateuai Vai na câmara Vai na câmara Bateuai Vai na câmara Que isso Bateuai Você Você é louco Esse Bateuai É um fenômeno Gente Como é que eu não tava usando Esse cara Olha que arrancada Olha que situação Que ele arrumou Driblou um Fiziu que ia pra lá Foi mais um Foi mais outro Aí ele bateu Olha que batida Esse chute aí É um chute De rua Aquele bicudinha Nossa Que batida Coisando É um chute É um chute Vai passar É nossa Ah não Acabou Acabou o jogo Galerinha Foi muito bom Mas o que importa É que o Bateuai E o camisa Número não sei o que Cara Foi fenomenal Os gols do cara Foi mérito dele Realmente Nessa zaga Não foi bem Bateu cabeça Mas cara Sem sacanagem Esse bateuai Me surpreendeu Três gols dele Um do Pogba E um do Nyang E em especial Quero falar Do Chadorri Chadorri Cara Gostei muito De Chadorri Joga muito Cabelira ali Fenomenal O Willian Confundia Quem era quem Joga muito Chadorri Muito Muito Mesmo 5x5 Um jogaço 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 Vamos ver O gol do Bateuai Que foi muito bonito O Bateuai levou Pulou Deu mais um duribinho Passou mais um E bateu de bico Aquele com nojo Um 3D Vamos ver o outro gol do Bateuai Esse gol aí foi só na Só na batida mesmo Toma Tá Cê é louco Vamos ver se teve mais um dele Aqui não mostrou todos os gols Aqui só tá doido Mas tá bom galera O que importa É que o Bateuai Foi o nome da partida 5x5 Jogaço Com o Nankshan Eu acho que deve ser um gringo Galerinha Muito obrigado pela moral Desse squad build Deixa aqui embaixo Comentário Qual squad build Que você quer ver Qual a sua sugestão Pro próximo squad build Tá bom Então aquele abração Fico nessa Se você gostou do vídeo Curte aqui embaixo Se inscreva no canal Compartilhe Tamo junto Aquele abraço Até mais Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma